Gabrielzinho CD A galera pega, castiga, maltrate e paz A galera pega, castiga, maltrate e paz Pega o som, pega o som, pega o som Olha só galera No comando da voz, joga a camisa pra cima E gira essa porra Um, dois, sai do chão Vai, 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 vai Gabrielzinho CD Eu tô achando que tá botando a gente tirar a camisa aí, hein Só tira a camisa quem for favela de verdade, hein Sem ter nobre, tamo junto, hein Tamo junto Só quem for de rara, tira a camisa Oh, tira essa camisa Vai, 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 vai Tira essa camisa 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 Atenção, eu quero escutar aí Só quem é vai falar Você é pavela ou é o arla? Você é pavela ou é o arla? Você é pavela ou é o arla? Canta caralho Saca o chão Saca o chão Vou se ver Vai, vai, vai Caralho, camarada Vem, 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 Obrigado.